Olá a todos, hoje eu vou fazer a colheita desse pé aqui de Pitangatuba É uma frutífera nativa, pouco conhecida Aqui tá o pé, ó lá, tá num vaso de... deve ter uns 20 ou 25 litros desse vaso Dá grossura de uns dois dedos, um pouco mais grosso que um dedão É um arbusto, aqui tá com mais ou menos um metro, que é esse galho mais alto aqui Um metro, um metro e pouco E é uma ótima frutífera pra ter em vaso Como eu falei, é uma frutífera nativa É uma Pitanga, mas se eu mostrar pra vocês, vou comparar a Pitanga, vocês vão ver que é bem... bem diferente, bem grande Então eu comprei essa muda em 2019 pra 2020 É no finalzinho de 2019 Então vai fazer dois anos que eu tô com ela Aqui tem uma flor Aqui tem duas flores Aqui tem um botão floral Aqui tem um fruto em formação Lá lembra muito da carambola Peguei até uma carambola pra vocês virem Aqui tem botões florais Mais botões florais Aqui é um fruto em formação Ali mais um outro fruto Aqui mais um fruto Aqui mais botão floral Aqui botão floral Botão floral Botão floral Eu colhi um fruto Um ou dois frutos Mas o vídeo que eu fiz da colheita não tinha nenhum pé Ela caiu antes Então eu vou colher e mostrar pra vocês Tá ali o fruto Tem uma flor do lado aqui Tem duas flores ali do lado Então eu vou colher aqui É um fruto bem grande Como eu falei parece uma carambola Vou até pegar uma carambola pra vocês verem Tá pitanga tuba Uma moeda de um real Bem maior que uma moeda de um real E aqui uma carambola Então ela lembra bastante a carambola Tem as Olhando assim ó Tem esses gominhos assim Igual a carambola Mas a carambola é bem maior né Normalmente ela é 5 Ela já é bem maior O cheiro lembra muito a O araçá O araçá O araçá boi O cheiro lembra bastante Lembra um pouco também o vaia O vaia é parente da uvaia Da pitanga Se eu não me engano Ela é uma eugênia também Aí eu vou Pegar uma carambola Ou uma carambola não Uma pitanga Pra mostrar pra vocês a diferença de tamanho Ó o tamanho que ela é olhando na mão Bem grande E cortar e mostrá-la por dentro Aqui é pra vocês verem o tamanho Do lado a pitanga vermelha E Do outro a pitanga tuba Então ela é bem bem maior Do que a pitanga normal Agora eu vou cortar pra vocês verem Aí eu vou cortar ela aqui no meio A outra que eu comi tava azeda Vamos ver se essa vai tá azeda também Cortei no meio A outra que eu cortei Tá mais firme Ó a semente Começando a germinar Igual a outra que eu abri Então eu vou plantar essa Semente Cortar aqui Experimentar Acredito que vai tá azeda Tá aqui a fruta Esse pedaço só bastante Ela é bastante Fibrosa Tá com uma leve acidez A outra que eu peguei no chão Tava mais ácida do que essa Então essa tá Bem melhor Aí esse é o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixar um like Inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E acionar o sininho Pra sempre ter um vídeo novo Você receber uma Notificação Lembrando que tem a página Lá no Instagram Que é Palmar do Eder Fiquem com Deus E até o próximo vídeo